Falar em cachorro, te liga no e-mail que chegou pra gente aqui do William Funk. Funk, 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 Funk. O bar teve isso aí, né? Fazer ao vivo primeiro, né? Fiz uma vez só. Falei, vou fazer sempre ao vivo. Meia noite. E aí nunca mais eu voltei. Mas é bom porque eu arranquei uns pila dos caras e fiz uma festa, né? Aí eu ia tocar no lugar. Tava lá. Olha aqui, ó. William Funk mandou pra gente um poema, Alcemar. Opa! Um poema montado, feito pelo ChatGPT com o tema Joli o Cão Chupador. Joli o Cão Chupador. Ele pediu pro ChatGPT escreva um poema para Joli o Cão Chupador. E o ChatGPT escreveu. E ficou assim, ó. Joli, o Cão Chupador, de uma pequena cidade do interior, tinha o hábito de chupar qualquer coisa que pudesse encontrar. Não era por malícia ou maldade, era apenas uma peculiaridade. Um jeito todo especial de demonstrar amor e lealdade. As pessoas achavam engraçado quando Joli chegava todo animado, lambendo tudo que via pela frente, sempre sorridente. O tempo passou e Joli envelheceu, mas seu hábito nunca desapareceu. Ah, não. Era sua forma de dizer que amava sem quem quer que pudesse perceber. Joli, o Cão Chupador, não era um animal comum, mas sim um ser de amor que tocou o coração de cada um. Tu vê só, ó. Olha aí esse negócio, você vai fuder com os caras. Vai fuder todo mundo. ChatGPT isso aí. 70% dos empregos deu, acabou. Que loucura. Jornalista, vai tomar no cu. Já era. ChatGPT. Escreve pra ti. Advogado. Advogado. Será? Ele faz uma defesa completa, cara. Tá, mas aí vai ter que defender como depois? E a OAB do ChatGPT? Tem o A, o AB, que não tem. Aí já cai por isso que tem esse negócio pra segurar. Curso online. Ah, porque eu vou fazer meu curso. Tu pede pro troço fazer o troço, faz pra ti. Faça uma peça, tal, tal, tal. Claro. Alcemar e a Mascada Perdida 2. Tá aqui. Aí tu bota assim, ó. Lê todos os textos e faz. Isso. E tu pode pedir pra ele ainda assim, ó, com um tom engraçado baseado na obra de Shakespeare. E aí ele vai fazer... Musical. Cantado em ópera, country e não sei o que é. É muito interessante. de chat de APT veio pra fuder com todo mundo. E como é que aqueles outros que é inteligência artificial, só que fazem imagens? Tem também. Tipo, tu escreve ah, cria uma imagem pra mim do Batman no tempo do... dos Cavaleiros Templários. É a mesma coisa. Aí eles criam um Batman Templário, demora 15 minutos, fica igual. Fica igual. Igual não fica legal. Tem um de edição de vídeo já, que já elimina o Barreto da equação completamente. Vai ser um robozão lá no lugar do Barreto. Tu diz pra ele, encontra os melhores momentos. E ele vai encontrar os melhores momentos baseado na hora que as pessoas mais interagiram por mensagem ou deram um like em determinado vídeo do YouTube. Ele vai já saber... Ah, o Barreto não dá conta disso aí. Então o Barreto já tá fudido. Caixa treta retrô, ele fez dois, só o terceiro já não... Quantas vezes entra Barreto? Quatro. É um por semana? É um por semana. Tem dia? Hoje entrou um. Hoje entrou um. Hoje entrou. Ah, um retrô? Não diz que é um livro, Marlene. Entrou ou não me diz que é um livro, Marlene. Pode ser toda segunda daqui a pouco. Pode ser. Não me fala que é um livro, Marlene. Cara, não precisa ter dia. Um beijo, mano. Não, é isso aí. Quando a gente... Não, me diz que é uma caranguejeira, Marlene. Não, na cabeça do Luiz Ney assim, ó. Luiz não tem mege. Não me diz que é caranguejeira, Marlene.